Para você fazer pergunta poderosa, você tem que investigar o outro. Nossa, eu vou fazer uma investigação, mas o outro vai gostar que eu investigue ele. Não, você vai fazer uma investigação sem saber que você está investigando. O investigador, ele só faz perguntas. Na investigação, é o momento da gente falar da situação atual. Entrevistar e investigar. Entrevistar e investigar. Faço perguntas entrevistando, faço perguntas investigando, para descobrir a dor, o problema do momento, o que está acontecendo naquela hora, mesmo que você já conheça a pessoa com quem você está falando. Então, o que eu faço? Eu investigo. Exemplo, se eu quiser vender, por exemplo, um CRM para alguém, eu posso perguntar assim, então, vocês usam um CRM para a gestão das suas vendas? Simples assim. Olha só, que pergunta importante. Eu já posso antecipar. Ele pode falar assim, uso, tenho, mas não uso. Uso, mas não tenho. Não tenho. O senhor sabe quantos negócios o senhor perdeu no último mês e os motivos por que o senhor está perdendo o negócio? Olha que pergunta poderosa. Eu deixo a pessoa sem jeito. Se eu descubro que ela não sabe quantos negócios perdeu ou o motivo das perdas, eu sei que ela está descontrolada com as informações. Ela não tem informação. Ou ela não sabe onde buscar. Os vendedores aqui batem meta todos os meses? E por que eles não batem? Faz o cara explicar. Isso são perguntas investigativas. Tchau. 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 Tchau.